Segure firmemente com as duas mãos nas manoplas e com os braços estendidos, incline seu corpo para trás. Comece caminhando para frente, soltando o corpo lentamente e retorne à posição anterior. Quando você se sentir mais seguro, acelere o movimento. Segure com as duas mãos nas manoplas e agache. Estenda os braços e incline o corpo levemente para trás. Comece realizando um balanço com o corpo de um lado para o outro.